Música Boa noite, Sanuário Boletim Tempo. A mudança nos dias e horários de visitações aos museus aqui da capital tem afetado o setor de turismo. Música 23 museus de Manaus fazem parte do Instituto Brasileiro de Museus. Cada um ajuda a contar um pouquinho da história do Amazonas e do povo caboclo. O Teatro Amazonas é um deles. Inaugurado há 120 anos, é um legado do período da borracha. A riqueza de seus detalhes chama a atenção de turistas até hoje. Por isso, é o maior cartão postal de Manaus. Muito bonito, muito bem organizado, bem conservado. Adoramos. O que muita gente não sabe é que em quase todos os espaços as visitações são gratuitas. Mas desde maio, por causa da crise econômica, os dias e horários das visitas sofreram alterações. Houve várias reuniões de todos os espaços reunidos porque é muito complexo. Ela é muito grande, tem muitos espaços, muitos horários diferentes. E a gente foi se adequando até chegar nesse patamar de 5 ou 6 horários diferentes para determinadas instituições que fazem o curso da Secretaria de Cultura. Agora ficou assim. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 14. O Centro Cultural Palácio Rio Negro e Usina Chaminé, de terça a sexta-feira, das 8 às 14. E aos sábados, das 9 às 13 horas. O Centro Cultural Palácio da Justiça, de terça a sexta-feira, das 8 às 14. E domingo, das 9 às 13 horas. E a Galeria do Largo, de terça a domingo, das 13 às 19 horas. Já o Teatro Amazonas fica aberto de terça a sábado, das 9 às 17 horas. E a medida afetou o turismo. É que os pacotes de passeio geralmente são comprados com antecedência. E com a mudança, alguns turistas acabam prejudicados. É uma perda muito grande, não só para os guias e para os turistas, mas para a hotelaria, para todo o trade que depende do turismo. Este guia passou por uma situação delicada. Ele estava acompanhando um grupo de estudantes da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que tinham fechado o pacote meses antes da viagem. Mas ao chegar aqui, não conseguiram conhecer o Teatro Amazonas. Era o highlight, como fala em inglês, da visita dele ao Amazonas. Isso foi muito triste para os estudantes que ficaram o ano todinho para chegar aqui e ter aquela celebração de ter visitado o ponto mais importante de Manaus. Infelizmente, não viram. As agências de viagens também sentiram impacto. A gente procura sempre estar sabendo dessas programações, essas alterações de programação e passarmos para os clientes com antecedência, para que quando ele chega aqui, ele saiba das mudanças e das alterações, para que ele não se sinta alisado. Começou a temporada das pré-candidaturas para as eleições municipais deste ano. Hoje, o PSB lançou pré-candidaturas para prefeito e vereadores. A pré-candidatura foi discutida durante um ano e meio pelos filiados do partido. Serafim Corrêa é pré-candidato a prefeito de Manaus e a professora Cristiane Balheiro, pré-candidata a vice. O então deputado, presidente de honra do partido e ex-prefeito da capital, diz que não pretende ser oposição. O prefeito não faz oposição. O prefeito administra a cidade e tem uma relação institucional com o governador e com o presidente da república. Além da pré-candidatura para o executivo municipal, o PSB tem 62 pré-candidatos a vereadores aqui na capital. Estamos saindo sozinhos. Nós entendemos que, no primeiro turno, cada partido deve mostrar a sua cara e no segundo turno, então, é que se faz as alianças, as coalizões para poder governar. O partido pretende concluir o plano de governo e apresentar na convenção partidária prevista para o dia 23 de julho. Confira agora os dessaques de amanhã do jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com o repórter Azaf Augusto. Cerca de 4 mil pessoas foram demitidas do comércio de Manaus no primeiro semestre deste ano. A informação é de Ralfa Sayade, presidente da CDR. O gestor também declarou que em toda a Amazônia, as 500 lojas foram fechadas por conta da crise econômica que o país vinha atravessando. E o comando militar da Amazônia, o primeiro BIS e o CIGS, serão multados em 40 mil reais devido à morte da Onça Juma, ocorrida na passagem da tocha olímpica por Manaus. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas concluiu na manhã de hoje o laudo final e apontou negligência por parte do Exército com os cuidados da Onça Juma e no abate do animal. Essas e outras notícias você confere na edição impressa desta sexta-feira no seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Tchau.